Como vocês podem ver, tá carregando o celular, e eu acho que vai ficar bem preso sim, ó, opa, pelo que eu peguei, acho que vai ficar preso de boa, assim. E aí, quero aprender aquele grauzão monstro, mas não sabe como começar? Essa é a solução dos seus problemas, acabou de ser lançado o mega curso de grau com ninguém mais indimente do que o Cássio da 26 da Norte, e o link desse mega curso de grau está aqui na descrição. E aí, galera, aquele big, né, continuando o vídeo aqui pra vocês, eu falei que ia mostrar o restante da instalação, né? Bom, assim tinha ficado a garrinha, né, depois do gato que eu fiz nela, tal, assim. Aqui que eu já fiz aqui, ó, já afrouxei aqui, né, pra eu estar podendo instalar na bateria, e também já afrouxei esse daqui da mesa, que esse aqui se eu usar L12. Então, vamos primeiro aqui já fazer o lance da mesa, né? Aí, pessoal, consegui arrumar a câmera do jeito que eu acho que vai dar pra pegar de boa. Vou estar mostrando aí pra vocês. Você vai pegar o parafusinho, vai arrumar ele... Vai pegar o parafusinho lá, né? Acho que é parafusinho, não lembro o nome desse extremo, não. É o seguinte, vai ter que enrosquear ele aqui, tá? Porque é como se tivesse uma rosca aqui. Vai arrumar ele certo, hein? Foi aqui essa parte, você vai pegar... Agora você vai arrumar ele na mesa aqui da moto. Lembrando que é bom você estar roscando ele com a mão mesmo, tá ligado? Pra não correr o risco de você colocar o parafuso... Acho que é parafuso, mano. De atravessar, de fazer a rosca da mesa. Tá apertando a outra aqui, ó. Esse aqui tava até frouxo, esse aqui, velho. Apertando os outros parafusos da mesa. Aí você ajusta bem ele, né? De um jeito que não vai pegar no tanque, ó. Desse lado não pega mesmo, né? Mas do outro lado... Aí você vê bem a altura que você vai querer deixar. No meu caso, eu acho assim da hora. Vou dar uma seguradinha com a mão para ele não mexer, né? Vou virar aqui para apertar. Aí é o seguinte, é sempre bom você estar tomando cuidado com o tanque, tá ligado? Se possível, você coloca um paninho aí para você estar fazendo a instalação. Eu, porque tava com preguiça, esqueci de colocar. Aí agora é o seguinte, agora você tira a tampa da moto para poder estar passando o fio, demorou? Agora vamos estar tirando a tampa. Lembrando aí que eu já deixei a tampa meio folgada aí, né? O parafuso dela, para poder estar tirando mais rápido para vocês. Mas aí ele usa uma chave 10, tá? Para fazer isso aí. Aí você vem, ó, com o cabo lá do negócio e vai dar um jeito de esconder ele aí por baixo da moto. Vou tentar mostrar para vocês como é que eu faço. No meu caso, não sei se vai ficar bom por causa da iluminação. No meu caso é o seguinte, eu já fiz uma gambiarra ali, ó. Gambiarra que eu falo é um... Fiquei esse fiozinho, né, com araminho por dentro para poder estar travando. Aí é o seguinte, pessoal. Você vai usar outro ferrinho desse aqui, outro cabinho, sei lá, como que é o nome aí para vocês. Para dar mais uma diminuída no cabo para chegar mais ou menos certinho na bateria. Aí agora que você fez o esquema ali, você vai pegar só uma chave Philips, tá ligado? Para estar soltando ali da bateria e está pregando o novo. É, pregando o novo não, aí você está pregando o fiozinho do suporte ali. Lembrando que esse aqui é um gato que eu fiz, entendeu? Porque a aba estava enchendo o saco, estava batendo no ferro, estava fazendo barulho. Aí eu botei essa fita isolante aí, né? Não vou tocar. Agora você vai fazer o seguinte. Vai pegar o fiozinho preto, botar no negativo e o vermelho sai prendendo no positivo. Aí depois deles presos, você já testa lá o suporte. Para testar o suporte é simples, você vai vir aqui, ó, na chave que ele tem. Só não sei se vai dar para você enxergar direito. Espera aí, eu vou tentar arrumar aqui para você enxergar mais ou menos de boa. Aqui no suporte tem uma chavinha que liga e desliga ele. Se o LED azul acender é porque já está funcionando. Olha lá, você vai. Só para cima está desligado, tá ligado? Não está funcionando o suporte. Você vem, aperta para baixo. Está lá, está funcionando, beleza? Basicamente é só essa a instalação. Agora a gente vai só fechar ali e está suave. Agora vê se a gambiarra que eu fiz vai dar certo, né? Você vai... Você vai prender o celular mesmo. Está pronto o sorvetinho. Agora eu vou pegar o celular ali só para mostrar para vocês que está carregando. Peguei o celular lá, pessoal. Está carregando. Como vocês podem ver. Está carregando o celular. E eu acho que vai ficar bem preso sim, ó. Opa, foi mole. Pela pena que eu peguei, acho que vai ficar preso de boa, sim. E esse aí está finalizado a instalação. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica aqui, né? Que eu dei sobre a garrinha, né? Para prender o celular. No fato dela espanar, como ela que arruma. A gambiarrazinha aí por enquanto. Que depois eu acho que vou lançar outra. E a instalação aí de novo, né? Se gostou, não esqueça de curtir e se inscrever. Se inscrever e seguir as redes sociais do canal. É nóis, valeu, fui. Pedrada. Dá like aí, mano. Na moralzinha.